Olá pessoal, meu nome é Manoela, meu nome é Milena, pra quem não conhece, a gente é do Clubinho MMJ. E hoje a gente veio fazer um convite especial. Queremos convidar a todos, em nome dos professores e de todas as crianças, do Departamento Infantil da Igreja Cirléia de Deus de São Miguel do Oeste, para participar da noite do X Salada. Que será realizada no dia 16 de 6, num sábado, às 18 horas, no valor de só R$ 10. Você faz o seu pedido na igreja ou com um dos outros professores, que o pessoal encarregado irá preparar seu delicioso X. E daí, a partir das 18 horas, você deverá ir lá na igreja, sede e retirá-lo. Anticipe seu pedido, participe dia 16 de 6, a partir das 18 horas, somente na igreja, no valor de R$ 10. Um grande beijo! E Deus abençoe! Tchau! Tchau! Amém. Amém.